Mas é que essa é a galera mais... O que você não faz ainda, que ninguém conhece? Mano, tem uma que é o Dudu Camargo, tá ligado? Eu faço o Dudu Camargo. Dudu Camargo é foda. Nossa, Dudu Camargo é foda. Eu faço o Dudu Camargo. Que é uma criança adulta, né? Isso, é uma criança conhecida. Uma criança de 14 anos que apresentava o jornal... É tipo, ele não é um anão, mas... Ele já corrigiu na foto. Ele cogitando ser um anão. Ele não é um anão. É porque ele tem muito jeito de adulto, né? E ele é criança. Agora ele deve ser adulto já. Porque apresentar jornal assim... Tipo, criança apresentando jornal, fazendo as paradas. Ele já curtiu umas fotos minhas, você acredita, mano? É mesmo? Já, mano. É, mano. Ele é... Eu nem fazia podcast em nada. Ele é engajadão, ele é engajadão. Ele olhou lá, não sei o que... Ele curtiu no Insta? É, eu nem fazia podcast nem nada. Eu tenho uma história muito louca, como eu conheci ele, mano. Eu conheci ele criança, ele nem trabalhava com televisão. Mas enfim, eu vou... Eu vou primeiro fazer, é? Primeiro, deixa eu... Pra não cair aqui. Faz uma reportagem, mano. Qual o tema da reportagem pro Dudu Camargo aí? Manda aí, algum tema de vocês. Cocoricó? Mas não, capotou um caminhão de Cocoricó. De galinha e galho. Vamos lá, cocô e Cocoricó pra todo lado. Mano, até quanto que eu posso levantar aqui pra fazer a imitação? Quanto você quiser. Não, mas tem que trazer o microfone. O problema é que ele sai da câmera. Ah, é verdade, ele sai da câmera. Então, é isso que eu tava pensando. Mas vamos lá, a gente faz adaptado. Vamos lá. Quer fazer de pé? Olha, mas que absurdo. Estamos aqui hoje em meio de podcast. E vocês que trabalham com Cocoricó. Estamos ao vivo. Vamos dançando. Vocês dançam daqui. Você, eu já curti três fotos no Instagram. Foi duas? Olha, eu achei que eram três. Mas eu vou curtir uma. Agora ficam três, tá bom? Você que... Olha, estamos começando o primeiro impacto. E você, Pedro, e você que é um rapaz que derrubou um caminhão de Cocoricó. É isso mesmo? De galo. De galo exclusivo. A audiência vai subir. Vamos dançando. E deu onda. Deu onda. Sexta-feira, sua linda. Essa é boa, hein? Porque quando ele faz assim, meu mano... Ele não vai? Ele não vai. Não, mano. É uma imitação que eu quero trabalhar. Você deve dar risada. Quando eu vejo ele é pra analisar a mesma pessoa dele, viu? Isso é muito bom. Mano, você falou um bagulho, Pedrinho. Eu assisto, eu não tô nem aí com as notícias. Você também é assim? Eu não tô nem aí com as notícias. Você ficou olhando os trejeitos dele, as dancinhas dele. Eu gosto dos jeitos das pessoas. Tipo, eu vejo as vezes o Raul Gil, ele é todo... Uh, ele vem fazer uns bagulhos assim. Aí ele senta com as criançadas. Ele tira o sapato, tá ligado? Ele é ótimo, ele cai. Mano, quando ele se joga assim, é muito engraçado. É, ele bota os pés pra cima. Mano, é muito bom. Pô, eu amo... Eu gostava muito mais da televisão antes, tá ligado? Mas o Dudu Camargo é um cara... Uma pérola. Você acorda, porque ele tá... Ele é meia anos 90. Ele tá 4 da manhã, vocês estão ligados, né? Então, ou você volta do rolê e vê um... Um cara maravilhoso no SBT. Você olha, você já é um cara... Olha, bom dia. Você já fala... Já alegra o seu sábado. Que presente, né? Nem sei o que ele tá falando, mas é um presente desse cara todo carismático. Ele é de terno, assim, criança, assim. Parece que, sei lá, mãe, tá levando pra igreja alguma coisa. Faltou só a Bíblia debaixo do braço. É, ele é meio boneco Josias. Vocês conhecem o boneco Josias? Cara, eu sou, eu acho muito bom, velho. Não, já que é absurdo. Eu vou comer o seu coração e a sua família. Marcelo, mini podcast. Mini podcast, jinguinho. Tô brincando. Cara, para tudo que tá conversando.